E aí vocês, o aniversário de dois anos do canal tá chegando agora no finalzinho de setembro e eu decidi fazer uma série de 3 a 4 vídeos falando sobre esses dois anos que eu tô aqui no canal e o nosso primeiro vídeo da série é de perguntas e respostas, eu pedi a você aí de casa nas redes sociais para me mandar perguntas sobre o canal que eu iria responder, então vamos começar Belchion Aguiar, qual vídeo seu canal mais te deu vontade de fazer? Desabafo de um amundiçado As dificuldades que eu tive, eu tenho até hoje, que é na hora de criar um roteiro eu nunca sei se vai ficar bom o suficiente ou se vai ficar ruim então eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tenho Eu e todo mundo que grava o vídeo Comecei usando o Windows Movemaker, que eu acho que todo mundo que começou no YouTube começou com esse programinha que é o Windows Movemaker, depois passei para o Sony Vegas Pro 10 e agora eu tô no Sony Vegas Pro 11 Já planejando em ultrapassar para o Sony Vegas Pro 12 Hollywood e Holanda, qual o vídeo do seu canal que deu mais trabalho de gravar e o seu vídeo que você mais gosta? O que eu mais tive dificuldade para gravar foi o do Marchinhas de Carnaval e os que eu mais gosto é Desabafo de um Amundiçado e Desliga Você Gabriel Cardoso, por que isso aí em vez disso aqui? Bom, eu assisti os vídeos da Camila Walker e daí ela falava muito É isso aí, né? É isso aí, que ela sempre fala nos vídeos dela Então, sempre que ela falava isso, é uma coisa que eu muito falo também Você pode perceber o que eu sempre falo no final do vídeo, é isso aí Então eu pensei assim, caraca, isso é um sinal Tá querendo montar um vlog, Camila Walker vai partir na minha vida para dizer que o nome do meu canal vai ser isso aí E daí eu deixei isso aí, é um nome que eu gostei Hoje eu pergunto o Gabriel Cardoso E quando surgiu a ideia do canal, sua família apoiou? Bom, no começo eu não gostava muito não, porque eu tinha medo dessa minha exposição Que é gravar vídeos Até mesmo que eu tenha um pouquinho de vergonha E hoje em dia, depois de um tempo, eles estão mais tranquilos com isso Gravar vídeo hoje em dia é a mesma coisa que beber água pra mim Super normal Theo Albino Quem é seu melhor amigo e ele apoiou nisso tudo que você fez? No começo, meu melhor amigo não me apoiou não Mas hoje em dia ele apoia, curte, finge que gosta, mas eu sei que ele não gosta Né, Theo? Mirelle Diniz O que seus amigos acharam quando você resolveu começar a gravar vídeos? O Otávio de sempre Marcelo Augusto Até esse exato momento, o que você percebeu de diferente em você Depois que você se tornou um youtuber? Eu sinto que... Eu nunca fui tímido, 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 tímido Mas eu sempre tive uma vergonha Quando eu tô enfrentando uma câmera Às vezes no meu programa do rádio Eu tô... Fica assim, meio tímido Quando eu tô falando com o microfone Todo mundo tá me escutando Mas eu sinto que depois, com o tempo Eu parei disso Eu atualmente falar com a câmera Como eu falei na outra resposta É tão fácil como beber água Maria Luiza Calisto Qual o seu maior sonho em relação aos seus vídeos? Responda aqui pra mana Bom, Maria Em relação aos vídeos Eu pretendo que eles cada vez cresçam mais Que a criatividade aumente E que ele continue divertindo vocês aí de casa Porque eu sei que de uma forma ou de outra Eu divido vocês, né? Muita gente me assiste porque eu sou lindo Né? É uma coisa assim que eu sou lindo Trabalho na lindeza Outras coisas me assistem porque eu sou legal Maria Luiza Calisto Você tem... Já tem outras ideias para novos vídeos? Sim Tenho muita ideia pela frente Só que me falta muita gente pra participar Que é um vídeo que eu tenho assim em mente Faz muito tempo Porque eu sei que quando eu gravar ele Vai ser um vídeo muito massa Falta muita gente pra participar Daís e Oliveira Por que você não faz um vídeo bem legal E se inscreve no famoso YouTube da Liana? Bom, Thaís Eu já pensei nisso As definições de vírus foram atualizadas Ninguém perguntou Mulher do Avast Então, Thaís Eu já pensei em gravar vídeos sim Pra mandar pra Liana Inclusive o desenho que você ia mandar Só que aí eu pensei o seguinte Vai que eu sou selecionado Vou Depois eu gravo um vídeo muito melhor Que eu possa realmente concorrer ao dinheiro E daí eu não vou chamar Porque eu já fui uma vez Então quando eu tiver no momento certo Eu vou fazer minha inscrição Se Deus quiser Vou na Liana Icaro Nunes Quais seus planos para aumentar o canal? Cada vez mais produzir Vocês, meus amigos Me ajudarem também a divulgar o canal Os vídeos E você também se inscrever aqui no canal Que me ajuda muito Porque toda vez que sai vídeo novo Você vai ver lá Vai dar um joinha Me seguir nas redes sociais Também que vão estar aqui embaixo E isso vai me ajudar muito a aumentar Porque na verdade Quem faz esse canal Não sou eu só Sim, nós Nós somos uma família Já falei em vários vídeos Que nós somos a família Isso aí Então a gente Ajudando um ao outro Vamos conseguir aumentar o canal Curta esse vídeo Se inscreve Outra coisa O aniversário do canal está chegando Eu queria pedir a você aí de casa Que me assiste Desde outro tempo Ou desde ontem Tanto faz Você que me assiste Você que me acompanha sempre A gravar um vídeo Dando parabéns para o canal Um vídeo curto, simples Dando parabéns para o canal Ou então você ter uma foto Seguindo uma plaquinha Também Desejando parabéns para o canal Isso aí Se você também preferir Você pode me mandar uma carta É só você mandar com o meu e-mail E depois se você fizer Tirar a plaquinha E fizer o vídeo E quiser o endereço É só você mandar para o meu e-mail Contato Isso aí Canal Arroba Gmail Ponto com Ou então me manda na inbox Do facebook Da fanpage Que vai ficar aqui O link na descrição E também o e-mail Que vai ficar na descrição Só você me mandar lá Que eu vou botar No próximo vídeo Em comemoração A um Aos dois anos de canal Não O próximo vídeo Não sei se vai ser Já o de dois anos de canal Mas eu vou fazer Mas então O vídeo oficial Dos dois anos de canal Vou colocar o seu vídeo lá Lembrando que você pode mandar Até o dia 27 De setembro Até o dia 27 De setembro Eu vou estar aceitando A plaquinha O vídeo A carta Tudo Enfim Depois também Se quiser mandar Continua mandando Que eu vou colocar Na fanpage E aqui nos vídeos É isso aí Tchau